Eu nem imaginava que era capaz de patinar assim. O Galavíl que poderia fazer muito sucesso. É tudo novo. Emocionante. Um acidente acontece. Por que eu não enxergo? Mas um grande amor pode fazê-la ver uma nova chance. É uma pena que tenha acabado tudo. Talvez não tenha que acabar. Castelos de Gelo